Se quiser ficar comigo vai ter que me aceitar Do jeito que eu sou, porque eu não vou mudar Mas infelizmente ela não quer me entender Não vou escolher seu amor ou o meu lugar Mas eu não vou mudar Aqui eu sou feliz, o sertão é minha vida Eu já me decidi, eu nunca vou trocar O meu interior me habita no campo Pelo seu amor Ela faz faculdade e eu sou do mato Mas eu troco o meu cavalo pelo seu carrão E pra falar a verdade, com sinceridade Me caí com a tua cidade, eu fico com o meu sertão Ela faz faculdade e eu sou do mato Mas eu troco o meu cavalo pelo seu carrão E pra falar a verdade, com sinceridade Me caí com a tua cidade, eu fico com o meu sertão Mas eu não vou mudar Aqui eu sou feliz, o sertão é minha vida Eu já me decidi, eu nunca vou trocar O meu interior me habita no campo Pelo seu amor Ela faz faculdade e eu sou do mato Mas eu troco o meu cavalo pelo seu carrão E pra falar a verdade, com sinceridade Me caí com a tua cidade, eu fico com o meu sertão Ela faz faculdade e eu sou do mato Ela faz faculdade e eu sou do mato Mas eu troco o meu cavalo pelo seu carrão E pra falar a verdade, com sinceridade Me caí com a tua cidade, eu fico com o meu sertão Eita, música! Eita, música! Olha a pegada, menino, bebê É de verdade É de verdade Eita, música! Eita, música! Obrigado.